Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la sim, o Sr. Ministro dos Estados e os Srs. Deputados. Sr. Ministro, a palavra reindustrialização é de facto muito importante, mas como bem sabe ela traz um peso significativo. Um peso significativo, em primeiro lugar, porque no nosso país falar em reindustrialização ou falar em indústria é fundamental para compensar a crise do turismo, a crise da aviação, que naturalmente afetaram todo o mundo, mas no caso português, pelo peso que tem na nossa economia, afeta de uma forma profunda a nossa economia, afeta de uma forma profunda a nossa recuperação. E por isso, quando nós falamos em procurar caminhos alternativos que possam ser mais células na recuperação, setores que possam efetivamente fomentar e ajudar a recuperar o país, é importante perceber que orientação, que setores é que nós vamos apostar a nível da indústria. Como o Sr. Ministro bem sabe, Portugal tem um histórico muito difícil no nível de bens de importação para a indústria e temos um histórico também muito difícil no que diz respeito à compensação daquilo que são as exportações e das indústrias que produzem cá, exportadoras que, por sua vez, também importam significativamente. E, portanto, de que forma é que nós vemos feitos no orçamento de Estado? Ainda que seja de uma forma embrionária, ainda que seja do ponto de vista fiscal, ainda que seja do ponto de vista estratégico, os setores onde efetivamente nós poderemos ter uma aposta que signifique um aumento de exportações, uma recuperação das exportações e num sentido em que nós vamos importar menos, que signifique uma mudança de setores ou será que nós vamos acompanhar a transição de alguns setores como o automóvel, que é um grande exportador, como a energia, que é um grande exportador. Esse é o caminho e se é, de que forma? Quais são os sinais que estão efetivos no orçamento de Estado? Porque, efetivamente, aí eu devo dizer que não os vejo. E esse ponto é o mais preocupante para todos nós. Por isso gostava que nos pudesse esclarecer nessa matéria, porque se não caso contrário, devo dizer que não é só o nível dos setores e das grandes indústrias, é também o nível das pequenas, que têm cada vez mais que ser parceiras e viver num ecossistema entre as grandes e as pequenas e não tanto num setor do Estado que é cada vez mais cível e cada vez maior. E, portanto, que esta aqui possa ser uma oportunidade mais cível, maior, no atual contexto. Uma oportunidade para nós virarmos o país para o que precisamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.